O meu é o meu abrigo, o meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se destrai E fica, 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 fica e vai, vai, vai E fica e vai, vai, vai E se você tiver um minuto, por que não vamos ir? Falta sobre isso em algum lugar Então eu não vou desistir Não mais, não mais Esta é a nossa Eu gosto de você E gosto de ficar com você